Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né Rei? Mais um vídeo daquele que a gente ama fazer, que é vídeo de comida, onde comer bem em Madrinha. Eu posso dizer que um casal de amigos meus é a sua fonte confiável de gordice aqui em Madrinha, né Rei? Hoje nós vamos visitar três tabernas imperdíveis aqui na cidade. Uma das, né? Umas das. Umas das, né? Podemos dizer. Hoje nós vamos comer bacalhau, nós vamos comer... Um novo rabo de touro. Um novo rabo de touro, já que a gente colocou o rabo de touro no outro vídeo, nesse daqui vai ter uma versão diferente dele, né? E tem uma outra taberna que é surpresa, que nós vamos deixar para o final desse vídeo. E para começar, nós vamos na Casa Labra, que é uma taberna centenária aqui na cidade. Está bem do lado do sol, né? Está na rua de trás da Puerta do Sol, então é assim, é imperdível, porque lá tem um aperitivo maravilhoso para você comer, um vermo de grifo também super gostoso. E eles tiram uma cerveja como ninguém, viu, turma? A recomendação aqui, na verdade, é abrir o apetite, né? É abrir o apetite. Nós vamos começar nesse, que é uma pegadinha mais leve, para a gente chegar no outro lá, já com o apetite mais aberto e bater aquele rabo de touro, né? E uma banderilha. Deixa eu ver. E uma banderilha. Um bermud e uma cerveja. Pois esse daqui é a banderilha de atum e aqui a sacada de bacalhau. Aí tem que pedir nesse balcão aqui e aí a bebida tem que pedir no outro. Nesse daqui a gente já pagou, né, Rei? Sim. E aí agora a gente pede bebida aqui. Ah, pois isso aqui é muito amarelo. Perfeito. Vamos aí. Tem que pagar a hora. Vamos do lado da chopeira aqui, ó. Esse ano é o melhor bacalhau, assim. Eu vou comer. Hã? Eu amo isso aqui. Só que é tipo uma massa de crepe. É uma massa de crepe, né? É, ó. Vou abrir para vocês verem. Tá vendo? É bacalhau, bacalhau, né? É, bacalhau. E a cerveja aqui é bem tirada, viu, galera? Ela é bem geladinha. Tá bom, hein, não? Tá muito quente. Acabou de sair, né? Tá bom, delícia. A cerveja com bacalhauzinho. Vou até pegar um pedaço aqui do bacalhau. Posso pegar essa ponta? Esse é meu. Ah, esse é seu? Vamos ver. Bacalhau, bacalhau. Olha. E aí, aqui, ó, tem uns papelzinhos. E mais espalha do que limpa, né? É espalha-napo que eu chamo isso daqui. Não é guarda-napo. Hora provar a bandeirinha, ó. É um pedação de atum com tomate. Vamos ver. Vai cair. É bom? Tem tipo uma conselha. erva nele, né? Hum, vai cair. Não é bom? Vou apoiar ele aqui. Surreal, né? Bem gostoso. Mas você vem dar uma galhadinha na cerveja. Isso aqui, gente, que é a famosa tapa. Essa é a tapa, né? Viemos pra tapear, porém, essa tapa aqui a gente paga. Você pede a bebida, eles não colocam nada. Tem que pagar um por ela, né? E essa também é uma das tabernas favoritas da gente pra tomar um vermozinho de grifo, né, Fê? É o vermo da casa, né? É o vermo da casa, né? É uma delícia. E a gente deu sorte que não tem nenhuma fila, né, Fê? Hoje tá vazio aqui, né? Geralmente é fila e assim, ó, tem muito velhinho que fica na fila porque eles vêm muito nessa tabela. É, porque é da época deles, né? Que eles vieram mais novos também. É, é super clássica e é bem gostosa as tapas. E a carta deles é bem chuta, então não tem como errar. E barata e barata, não é caralho? E, ó, galera, no caminho do nosso próximo bar, tem uma muretinha que tem uma vista sensacional aqui. Eu vou mostrar e já venho, tá? Mas é um mirante, ó, que tem uma árvore. A galera vem aqui pra fazer piquenique, inclusive, ó. E aqui é uma vista maneira pra ver o pôr do sol, inclusive, ó. Catedral, o palácio tá ali atrás. E aí todo mundo vem ver o pôr do sol porque ele se põe bem aqui na frente, ó. Então fica uma dica pra vocês poderem ver o pôr do sol e se fizer essa rota que a gente tá fazendo, para pra poder fazer uma foto. Pronto, rei? É bom pra vir no pôr do sol. É, então, eu acabei de falar pra galera. E, ó, o tuk-tuk parou aqui, muito provavelmente pra alguém descer e fazer foto. É, agora tá de moda os tuk-tuk aqui na cidade. Tá começando, né? Será que tem fila pra passar? Acho que tem fila aqui, ó. Vamos pra montar a carreira. Ah, não, vamos na barra. Mas, ó, galera, a gente veio aqui no El Anciano Rey de los Vinos. Mais uma tradicional, né, Rey, pra nossa conta? Mais uma. E pegamos uma mesinha, né? Olha aqui, ó, uma mesinha, dá pra gente sentar. Lá fora tá a terracita. Ah, me te agradeço. Tava precisando, né, Rey? Olha o espelho bonitão esse daí, né? Lindo aqui dentro, né? Com o vermelho e uma canhá. E o regalista de Tavito. Muito bem. Obrigada. Olha o tamanho do copo de vermelho. A gente gosta muito de vermelho, quem acompanha a gente sabe. E uma canhita de Madrid. Uma canhita de Madrid. Obrigado. E ó, a canha essa daqui, uma cervejinha pequena. Pra mim, a combinação perfeita das duas bebidas. E vamos ver como é que tá essa cerveja aqui. Se tá bem tirada ou se não tá, hein? Ah. Sempre recebemos a todo mundo. Claro. Com uma cerveja. Se pedimos a bebida, isso já tá... Sempre entra em esta casa. Claro. E há 11 anos. Sim. Sempre com um vermelho. E uma tapinha. Muito bem. Obrigada. E ó, a tapa que eles colocaram é mais ou menos parecida com a nossa carne louca, porém eu acredito que é frango. E uma azeitonita, ó. Pra acompanhar o vermelho também. Brindamos ou não? Eu não vejo a hora de tomar esse vermelhozinho aqui, ó. De 112 anos. 112 anos de casa, hein? Saúde aí a todos. Vamos ver o que que é. Eu aposto que é de frango. Vamos ver. É o de cerdo. Atum. Atum. Também gostei. Lembra muito atum que a gente comeu lá na lágrima, só que desfiadinho assim. Olé! Um regalito de torito para o Brasil. Olá! Estas são rabos de toro, certo? Um regalito de torito. Um regalito de torito. Um regalito de toro. Um regalito de toro. Um regalito de toro. Um regalito de toro. Envuelta em pasta pilo. Com a nossa famosa salsa. Que maravilha. Essa receita de vacato, certo? Receita especial. Claro. Com motivo do centenário. Claro. São 112 anos. 112 anos. Boa aproveita. Obrigada. Boa aproveita aí, cara. Boa aproveita. Boa aproveita. Boa. Boa aproveita. Você começa então? Eu começo? Vai. Ui, tá quente, acho que eu vou esperar, hein? Vai esperar? Enquanto a reespera eu vou pegar um aqui também, ó, vou passar pro meu prato. É, eu vou abrir, ó. Vai abrir ela. O importante, chicos, é cortá-lo. Vale. E eu vou tirar a salsita. Ah, tá certo. Muito bem. Tipo uma sacolhada, viu? Olha. Uau. E aí ele falou que o segredo é jogar a salsa na molho. Olha lá. Molho é feito, obviamente, do cozimento da carne, né? É mesmo? Deve ser, né? Que sabor. É maravilha, né? Molho aqui, ó. Hummm. Maravilhoso, gente. É, não é? Mais uma versão do rabo de touro, vocês têm que provar. E aí, a gente ia embora, convidaram a gente. Vamos provar a mistela. Esse é o vinho centenário da casa. É um vinho dulce. Vale. Ah, que lindo. Que lindo. Que lindo isso. É dulce, é verdade? Pruebe-lo e diga-me. Vale. Como te chamas? Oliver. Oliver, pois, olha. Oliver nos ha invitado a provar... Vinho da casa. Vinho da casa. Vinho da casa, aí ó. Vamos ver. Mistela. Que delicioso. Parece um leitor, não? Parece um leitor, parece limadronho. Parece muito. Talvez muito. Olhe, pois, muito obrigado, hein? Obrigado. A todos os brasileiros que vêm, vou pedir que te busquem aqui. Graças, graças, tchau. Adiós. Muito bom ser bem tratado, né? Adoro vir nos lugares e ser muito bem tratado. Coisa rara esse tratamento. Tratamento não é comum em vários lugares, porém, aqui eu acho que eles gostaram de trocar uma ideia. Ah, sim, não sei se você tem um tratamento mais cercano, mais próximo, né? Mas esse bar aqui tá de nota 10, viu? Sim. Aí, fica mais uma dica pra vocês de bares aqui, de tabernas, que vocês não podem deixar de visitar. E aí fica, por última recomendação, esse vinhozinho da casa que é, meu, sensacional. Mistela, né? Tô com o peitinho um pouco quente até, viu? Parece licor, né? Parece licor de madrônio. Quem não viu a gente tomando licor de madrônio, tá lá no nosso vídeo de tabernas? Não, tá no vídeo do centro histórico aqui. Centro histórico, é, exato, tá aqui do lado. Então, busca aí na nossa playlist, mas antes, vamos em outra taberna com vocês. A última do dia posto. A última, porque já tô sentindo um pouco. Tô ficando vermelha, tô cheinha. Chegamos no próximo bar, depois de dar um rolê, né? Esse bar é outro bar centenário. Esse é um bar centenário também, ó, Bodega de la Ardosa. Já apareceu em outro vídeo nosso, não? Nunca. Não, no Instagram toda hora, né? No Instagram toda hora a gente tá aqui. Mas por que que a gente sabe que é centenário? Primeiro, por causa da data aqui, né? 1892. E segundo, por conta da placa. Sempre que tem uma placa dessa aqui na porta, que nem Bodega de la Ardosa, é desde 1892. É porque o bar é centenário. É, na verdade, isso foi um presente da prefeitura pra todos os locais, não é só bar. Todos os locais centenários da cidade. Todos os locais centenários, né? E uma outra curiosidade que eu posso contar pra vocês aqui na porta de la Bodega de la Ardosa, é que todos os bares, a maioria das tabernas centenárias aqui, elas são pintadas de vermelho assim. Isso porque existia um número altíssimo de pessoas que eram analfabetas aqui na cidade. E eles sabiam que dentro dos lugares que estavam pintados de vermelho assim, eles iam encontrar vinho tinto pra poder se aquecer no frio. Então tem que ir mais uma curiosidade e eu vou lá pra dentro encontrar com a Rê. Passamos? Passar dentro. Ó, aqui galera, quando não tem lugar fora, a gente tem que passar embaixo do balcão aqui, ó. E aqui atrás tem outro salão, ó. Legal isso, né? É um mini salão, né? Mas é um mini salão, né? Isso. E aí aqui atrás é outro bar, ó. Tá vendo? Aqui tem uma parte que eles colocam os ramon, eles fazem o corte de ramon aqui. E aí a gente fica numa barrinha como essa daqui, né, Rê? Tá bom, né? Não tá mal. Pra vocês entenderem melhor, ó, a gente tava lá fora, a gente passou embaixo desse balcão aqui e atrás tem esse salão aqui, ó. Ele é todo decorado também, ó, tá vendo? A Rê tá aqui. E aí aqui eles falam, ó, o vermelho dessa casa é de primeira qualidade. Por quê? Porque eles mesmos fazem o próprio vermelho aqui, né? Aí, ó, o vermelhozinho chegou aí, ó. E, ó, aqui ele tá cortando o ramon, ele tira o gomo e vai preparando o prato. Gracias. A gente pediu uma cerveja, um vermelho e umas croquetas de ramon, que as croquetas aqui já ganharam, incluindo como as melhores croquetas da cidade, há um tempo atrás. E a cerveja aqui, antigamente, ela era feita aqui mesmo no local. Agora eles têm um espaço que eles produzem a cerveja e trazem no barril pra poder servir aqui. E, ó, ela tem uma cor um pouco mais escura do que a cerveja normal e a espuma dela é bem, bem premosa. Pra vai. E ela é bem mais forte, né? Ela é boa, né? Ela é boa. Eu não sou muito fã de cerveja, mas essa aqui eu adoro. É muito boa. Chegou a croquetinha também já, ó. Boa, né? Eu sou a provadora oprovial. Da croqueta. A provadora oficial do líder, esse no Chikamá. Então vai. Abre ela. Abre ela pra galera ver, ó. Ela é tipo um bechamel bem molinho, galera. E tem uns pedaços de ramon no meio, ó. Esse é o diferencial da croqueta daqui, né, Ré? É boa, né? É um creme de la creme, né? A minha recomendação quando vocês vêm aqui é vocês pegarem ela, escolher uma bebida de preferência. Tem muita gente que vem aqui toma gin tônica também, porque ela vai bem acompanhada sempre numa bebidinha um pouco mais carregada, ó. Essa daqui tem um pedação de ramon bem, bem grande, ó. E eu acho que eu vou começar por ela. Começa. Muito boa, né? Eu vou sair daqui, ó. Tem a barra. Aqui é onde a galera trabalha, tá vendo? Lá fora tem um salão e tem que passar aqui por embaixo, ó. Isso aqui é chatoi. E aí? Parece que você sai tipo de um parto, né? Bora. E aí? Você gosta daqui, né? Adoro. Eu também curto bastante. Tudo aqui é bom, né? A gente só pediu a croqueta que a gente não vai aguentar mais. Mas a tortilha é boa, o cachorro é boa, o ramon é bom, tudo é bom. Tudo é bom aqui, né? E ó, a gente chegou na hora certa, porque olha o tamanho da fila que tá aqui, ó, pra entrar. Então sempre que vocês vierem, venham mais cedo. E aqui a do vizinho é deles também. Galera aí, aqui no Coração de uma Lasanha, a gente vai terminando esse vídeo. Comenta pra gente o que vocês acharam aí, né, Rei? Eu achei maravilhoso. A gente sempre gosta muito. Essas tabernas são imperdíveis aqui na cidade. Elas não estão pertas umas das outras, mas estão pertas de todos os pontos turísticos. Ou seja, numa ida neles, você pode parar nelas que vai valer a pena. A nossa dica, inclusive, é vocês pegarem o cartão da bicicleta aqui da cidade pra poder fazer esse rolê assim, porque é um rolê. Se você tem um dia que é meio perdido, aproveita pra fazer, porque ó, a gente começou o rolê no finalzinho de tarde e veio para aqui, já tá começando a acontecer, né? Não se esqueçam que a gente prepara roteiros personalizados pra quem tá vindo pra Madrid, Valência e Barcelona. E quem quiser ir a Sevilha, a Córdoba, fazer um rolê aí pela Espanha, é só dar um toque na gente que a gente busca. A gente tá cheio de parceiros pela Espanha que pode te auxiliar na viagem, né? De verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham desfrutado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!